Bom dia, companheirado! Passando aqui para lembrar a todas e todos, pessoas, militantes e entidades sindicais, para que todos nós contribuamos nessa campanha que estamos chamando para a solidariedade aos atingidos pelas enchentes e atingidos por aquele fenômeno que aconteceu ali no Taquari, na região do Rio Taquari. Portanto, se você ainda não contribuiu, se a sua entidade não ainda participou dessa campanha, participe, acesse a conta, acesse o código que está sendo enviado, contribua, porque nós estamos na reta final da coleta de recursos para na próxima semana alcançarmos aquelas pessoas, aquilo que nós definimos comprar na semana passada junto com os sindicatos ali da região. Um grande abraço, participem!